Olá, meu povo amigo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, com muito carinho, com muita alegria, vou apresentar mais uma composição autoral minha, ou seja, letra e música de minha autoria. Fiz esta música pensando em uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito maravilhosa, e pela leveza que essa pessoa me inspira, eu busquei aplicar essa leveza nos tons e nas cores que essa música evoca. Então, para vocês, com todo amor, Pensando em Você. Hoje eu tava pensando Nos nossos momentos de paz Isso é demais Isso é demais Ontem eu tava pensando Quanta coisa superada Isso é demais Isso é demais E quantas noites sem dormir Quantas horas amargas sem saber Onde anda você Então é por isso que eu canto Para louvar os amantes Para louvar os amantes Isso me dá paz Isso me dá paz Isso me dá paz E agora eu te ver ao meu lado E que o amor é possível Isso me dá paz Isso me dá paz E quantas noites com você Quero passar acordado O dia amando Só pensando em você Só pensando em você Hoje eu te ver ao meu lado Nos nossos momentos de paz Isso é demais Isso é demais Isso é demais Ontem eu tava pensando Quanta coisa superada Quanta coisa superada Isso é demais Isso é demais Isso é demais E quantas noites sem dormir Quantas horas amargas sem saber Onde anda você Então é por isso que eu canto Para louvar os amantes Isso me dá paz Isso me dá paz E agora eu te ver ao meu lado E que o amor é possível Isso me dá paz Isso me dá paz E quantas noites com você Quero passar acordado O dia amando Só pensando em você Só pensando em você Bom, meus amigos e minhas amigas Eu espero que vocês tenham gostado da música Curtam o vídeo, compartilhem E se inscrevam no canal Beijo no coração E até uma próxima